Signos mais ricos da astrologia. Conheça os 5 signos que mais atraem dinheiro durante a sua vida. Não quer dizer que você que não está na lista não atraia, porque você pode ter a força desse signo no seu mapa. Então o importante é fazer seu mapa astral para você se conhecer melhor e saber se você está entre os 5 signos que podem atrair dinheiro. Será que seu signo está na lista e tem facilidade para atrair dinheiro durante a sua vida? O que é preciso para conseguir muito dinheiro? Você sabe? Talvez seja uma boa dose de trabalho duro, uma certa noção de finanças, um pouco de coragem para arriscar. Talvez ter nascido com um bom signo, isso pode te ajudar sim. E a astrologia vai falar porquê e eu vou te provar o porquê nesse vídeo. Embora muita gente ainda não saiba, existem sim signos que atraem mais dinheiro com facilidade que outros. Não quer dizer que outros não atraiam. Isso porque dependendo de quando nasceu e como estavam os astros na hora dessa data e dessa força no seu mapa astral, você recebe uma certa influência e tem algumas características mais aguçadas que outras. Enquanto piscianos são extremamente criativos, por exemplo, leoninos são ótimos influenciadores e podem usar isso para ganhar dinheiro. O mais interessante é que cada signo da astrologia pode trabalhar suas próprias habilidades para aumentar seu potencial de atração e de riqueza. Atenção, mas afinal, quais são os signos que têm mais facilidade de atrair dinheiro? Vem comigo e vou lembrar você. Aqui na descrição do vídeo tem a relação dos signos. Vá direto para o seu signo sem enrolação. Número 1. Capricórnio. Trabalha duro e é focado. Capricórnio é o tipo, o signo que tem tudo a ver com o dinheiro. Isso porque, além de dominar a habilidade de poupar, é um signo muito organizado. Contudo, é bastante ambicioso. Se esse é o seu caso, se sim, você é mesmo um sortudo. No dia a dia, questões como economia doméstica e compras para o consumo são dois pontos em que as pessoas de Capricórnio estão sempre de olho. Isso porque elas gostam de ter uma boa vida, mas gostam ainda mais quando a vida boa custa pouco e se pode poupar durante o dia a dia. Além disso, estão sempre preocupados com o futuro. Isso faz com que qualquer Capricorniano, seja homem ou mulher, pense desde cedo sobre questões como aposentadoria e até investir em algum empreendimento que seja uma fonte de renda mensal ou de longo prazo. Capricórnio não tem nada pior para o Capricorniano que depender dos outros. Por isso, desde novos, já fazem questão de ter as suas economias garantidas. Essa é a necessidade de segurança a longo prazo que qualquer Capricorniano precisa. Por isso, quando ele busca alguém para casar, para namorar, ele busca pessoas pés no chão. Se você quer ter um relacionamento amoroso com Capricorniano, se você for esbanjador, for um cara que ganha mais e gasta muito mais ainda, esquece, Capricórnio não vai ter um relacionamento a longo prazo. Talvez uma noite ou outra, mas relacionamento não. Não gaste em besteiras, com exceção de objetos ou bens materiais que possa usar por anos. Nunca corre isso quando o assunto é investimento. Não importa em demorar para encontrar a proposta perfeita. Ele só vai investir se tiver completa certeza que tudo dará certo. Número 2. Aquário Aquário, o rei das ideias originais. Aquário é de longe o signo mais original da astrologia. Com ideias inovadoras, ousadas e até inusitadas, é muito fácil para ele tirar a lente de pedra. Ou dinheiro da onde ninguém imagina. O problema é que a lente diferentão está sempre à frente dos outros e adora ter ideias para ganhar dinheiro, mas isso faz ele perder dinheiro às vezes. Mas Aquário não liga para isso, porque ele atrai dinheiro durante a vida. Dificilmente você vai ver um Aquariano totalmente quebrado financeiramente. Do mesmo modo, é fundamental aprender a manter o dinheiro em mãos, Aquariano. Já que pessoas desse signo, é muito fácil sair investindo em novas ideias. É preciso ter cautela, seja homem ou mulher. Mas atenção, Aquarianos. É necessário tomar cuidado para não viver só no mundo das ideias, combinado? Por isso, sempre que um insight surgir, tente transformá-la em um plano executável. O quanto antes? Do contrário, você vai viver com a cabeça no futuro, mas sem muita coisa no presente. Aquariano adora empreender. Enquanto outros signos não querem saber da conta bancária, Aquário consegue te dizer números exatos, o que tem, o que não tem, o que gasta mensalmente. Ele gosta muito de números e cuidar das suas finanças. Mesmo assim, as tendências para a dívida são fortes. Aquariano precisa saber que o dinheiro que tem está sendo usado de forma ética e humanitária. A forma mais fácil de conseguir riqueza é pensando em ideias de melhorar o meio ambiente ao seu redor e as pessoas, ajudar as pessoas no dia a dia. Aquariano se dá muito bem em prestar serviços. Número 3, Virgem. A organização em pessoa. As pessoas de virgem são aquelas que nunca esquecem a data do pagamento de um boleto. Sequer na vida ou no dia a dia, extremamente organizados, qualquer virginiano, seja homem ou mulher, mantém as finanças na ponta do lápis. Isso faz com que as contas estejam sempre sobre controle ou, pelo menos, eles procuram controlar os pagamentos para que fique sempre, possivelmente, no dia. É justamente por isso que conseguem fazer boas economias e aplicar o dinheiro de uma forma inteligente e conservadora. Atenção! Por essa razão, se um dia você precisa de ajuda para organizar suas contas, não será difícil achar alguém de virgem capaz de contribuir. As pessoas de virgem são bastante calculistas e adoram a estratégia para tudo na vida. Não importa se é para limpar a casa ou conquistar uma boa gestão financeira, portanto, eles sempre terão planos para suas finanças. Meu ser de luz, perfeccionista, detalhista e até meticuloso, o virginiano é, sim, econômico, planeja minuciosamente para onde vai cada centavo e raramente faz gastos necessários. Eu disse raramente, não quer dizer que não faça. Sempre tem uma reserva de dinheiro, pois gasta menos do que ganha. Se você perguntar para onde vai o restante, ele sabe dizer no mínimo detalhe. Meu ser de luz, o virginiano tem horror a dívidas e contas atrasadas. Prefere a garantia da rapidez. Meu ser de luz, se você é de virgem, parabéns! Número 4, ele não poderia ficar fora da lista. Touro! É persistente, controlado e equilibrado. Touro é o símbolo do trabalho duro e ainda por cima muito, muito controlado. O que faz com que ele só gaste aquilo que ganha? E talvez nem isso. Dedicados ao que fazem, se dão bem aos empregos estáveis, conseguem escalar carreira ao longo do tempo. Atenção, Taurino! Além disso, você pensa grande e adora comodidade. Isso é um estímulo e tanto para ir atrás dos seus sonhos e ganhar muito, muito dinheiro. Não é à toa que no horóscopo financeiro, eles dão aula de como ter sucesso nesse aspecto. Diferente do signo de ar, água e fogo, touro que é da terra, pensa em acumular bens e recursos a longo prazo. Então, como ele precisa se sentir seguro para gastar seu dinheiro, suas decisões financeiras costumam ser muito, muito bem sucedidas. Meu ser de luz, regido por elemento terra, Taurino gosta de ter dinheiro sobrando. Ao contrário do seu vizinho ariano, que também gosta de ter dinheiro sobrando, mas gasta um pouquinho mais. Touro, antes de mexer no patrimônio, faz uma pesquisa extensa, por vezes demorada, e gosta de ter itens luxuosos, para sim ter uma segurança, uma casa boa, um terreno, os investimentos financeiros. Não gosta de restrições financeiras e odeia desperdícios e mudanças constantes. Quando o assunto é dinheiro e investimentos a longo prazo, o nome é touro. Talvez o número 5 da lista te surpreenda. Muita gente está esperando que eu fale ou peixes, ou ares, ou até mesmo gêmeos. Mas não, não, não. O número 5 é ele, Aries. Por quê? É um líder nato. Se tem um signo que não espera as coisas acontecerem, vai atrás e faz acontecer. É Aries. Essa galera nasceu para liderar. Assim, eles assumem lugares e posições que a maioria das pessoas consideram impossíveis. Com isso, tem um ganho financeiro maior. Além de Aries não conhecer o sentido da palavra não, não desistem até conseguir o que querem. Outro ponto positivo é que as pessoas desse signo adoram ser desafiadas e gostam ainda mais quando o desafio realmente é difícil. Por isso, se você disser que é possível fazer dinheiro com um tipo de investimento difícil de compreender, ele vai até o fim para estudar essa aplicação e dominar o mercado. Atenção! O primeiro signo da astrologia é visto por muito como impossível. Isso pode refletir no seu dinheiro. Às vezes ele faz jogadas e ganha muito, ou dificilmente. Dispende apenas o necessário. Afinal, acredita que trabalhar duro é muito importante para conseguir o que quer. Meu cheiro de luz, o que pode ser visto como irresponsabilidade para muitas pessoas, para o Ariano, é só tempo para conseguir chegar onde quer. Quando pode, compartilha seus bens e aquisições com pessoas que ama. Acredita que o dinheiro deve ser usado para proporcionar experiências e ações positivas para todos ao seu redor. E aí, meu ser de luz, seu signo estava na lista? Sim ou não? Quero saber, deixe nos comentários para me dar o coraçãozinho no seu comentário, tá bom? Quero saber se você conhece alguém, se você relaciona com alguém, se algum parente seu tem o signo que eu falei no vídeo. Meu ser de luz, eu tenho uma mensagem importante para você. Deus mandou falar que essa semana, esta semana ainda, o milagre vai acontecer na sua vida. aquilo que você tanto quer, vai realmente se realizar. Você crê? Você pode, você vai conseguir. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama e em dobrou. Gostou do vídeo? Dá o joinha para mim, deixa o like, curta, compartilha, e se for possível, se inscreva no canal. E nunca se esqueça, que Deus possa realmente abençoar a sua vida. Eu sou o astrólogo Maicon, aquele beijo, e eu fui! Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Mas o pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita, por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade, eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo, interpretado com mais de 60 páginas, por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 999643321 Repetindo, 43 999643321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. O que é 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 o que Obrigado.